Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então trazer as últimas do Grêmio e estas vem direto do CT Luiz Carvalho do treinamento que ainda está rolando quando eu estou gravando esse vídeo, mas eu já quero comunicar pra gente falar sobre a situação do Adriel, que se envolveu numa quase polêmica, que quase nós tivemos que aqui tratar novamente sobre o fato que o jogador se envolveu em atos de indisciplina. Mas calma, que a situação não foi tão grave assim e acho que vai dar pra ser contornada apenas com uma multa. Gente, olha só, o Grêmio jogou domingo, Renato deu a segunda-feira de folga por jogadores, normal, todo cidadão brasileiro tem direito a isso e na terça tinha que se reapresentar. A reapresentação marcada para as 10 da manhã no CT e é óbvio, 10 da manhã tem que estar no gramado, então tem que chegar antes, colocar o uniforme e estar às 10 no campo com todo mundo. Pois é, começa o treinamento e Adriel não se encontra, Adriel não está. E não há nenhuma justificativa para o Adriel não estar ali e a própria assessoria de imprensa do clube não sabia dizer aonde o jogador estava. Passam-se alguns minutos e vem uma informação, o Adriel se confundiu. Não era necessariamente uma polêmica, um ato de insubordinação, uma rebeldia, alguma coisa que o atleta tinha feito. Ele normalmente, e de fato, o Grêmio se reapresenta quando o Renato dá folga à tarde, porque o Renato dá uma espichadinha, né? Tipo, domingo, domingo à noite os caras foram liberados depois do jogo. Então assim, segunda, aí segunda-feira tem aquele dia de folga e normalmente os atletas têm até a tarde da reapresentação, neste caso numa terça-feira, para voltar aos treinamentos. Mas não foi o caso. Dessa vez o treino foi para amanhã. O Adriel se confundiu, não tinha visto direito horário. Quando ligaram para ele para dizer cara, tu não está no CT, ele se assustou, pegou as coisas e foi de carro direto para o CT para tentar participar de uma parte do treinamento. Então, foi uma situação, foi um erro, é um erro, né? É um ato que ele passa, que ele erra, mas que pode acontecer. Provavelmente aconteceu na tua empresa, na minha seguramente já, inclusive já aconteceu comigo de trocar horário. Enfim, o fato é, não é um ato de indisciplina, ele não estava, se alcoolizou durante a noite, não quis saber do treino, ele não quis ir, sabe? Um negócio mais, que seria mais catastrófico ainda. Não, ele só se atrasou. Por volta de 10h20, 10h25, o Grêmio soltou um comunicado para ele para dizer ó, ele já está vindo, vai chegar atrasado. Aí eu acho que vai chegar o quê? Uma hora atrasado e tal. Vai levar uma multa, é óbvio, o Renato não deixa passar, vai ter caixinha, mais uma vez ele paga a multa. É óbvio que esse episódio soma e compõe naquele fato de que está todo mundo chateado, com a forte responsabilidade dele, de deixar passar coisas pequenas e tal. E aí quando tu tem assim ó, 5 falhas, 5 faltas, é óbvio que compõe uma lista maior. Mas não é um negócio que eu acho que ele vai ser afastado e tudo mais, sabe? Acho que vai ficar ali. O detalhe disso tudo é que o Gabriel Grande, o Chapecó, ele está com dores musculares na coxa, desde o jogo contra o São Paulo, ele já estava jogando na partida com dores, e aí óbvio, não foi substituído, mas estava com dores. E ele ficou primeiro na academia, desculpa, primeiro na academia, depois na fisioterapia nesse treino. E aí a gente fica, pô, daqui a pouco, se o Chapecó balear, é a chance que o Adriel tem para voltar. Mas o jogo é só domingo, mas é um jogo contra o Flamengo. Imagina, o Adriel volta contra o Flamengo e fecha o gol, a torcida vai pedir ele. Mas tem muito tempo ainda, acho que o Chapecó vai ter tempo de voltar a atuar até lá. Gente, uma informação importante sobre esse jogo, que algumas pessoas já tentaram, outras não. Diogo Barbosa vai definir a sua vida. Por quê? Diogo Barbosa, nesse momento, tem seis jogos com a camisa gremista. Se ele, no domingo, jogar contra o Flamengo, e detalhe, o Reinaldo está suspenso, então seria ele automaticamente substituto natural da lateral esquerda. Se ele jogar, ele faz o sétimo jogo, ele faz o sétimo jogo e não pode mais se transferir para nenhum time da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, se ele for preservado, o Grêmio vai escancarar para o mercado, que está tentando recolocar o Diogo Barbosa em algum lugar, em alguma outra equipe do futebol brasileiro. Bom, esta é a situação. No domingo, nós vamos ter algo mais claro. Se o Grêmio está, de fato, querendo desesperadamente uma recolocação do Diogo Barbosa, ou se acha ele uma peça útil no time e paciência vai para o jogo. Detalhe, isso vale para a Série A. Por exemplo, o Ceará foi especulado recentemente como interessado nele. O Ceará é da Série B. Numa dessas, ele pode fazer o sétimo jogo aqui e depois ir para o Ceará. Ainda não estaria 100% fechado. Mas, é claro que limita muito as possibilidades que o Grêmio teria para negociá-lo, se fechar o mercado da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Diogo Barbosa domingo, a gente vai saber. Entrando em campo, o Grêmio meio que fecha uma porta, preservando o jogador. Aí é uma outra história e era a informação que nós teríamos. O problema, o Reinaldo está suspenso, o Cuiabano, o Reinaldo não vê mais como lateral esquerdo, vê como um cara um pouco mais à frente, embora que numa dessas pode colocar, tem três zagueiros, bota ele e tenta algo diferente, um pouquinho diferente contra o Flamengo, ou até mesmo botar um Fábio para a direita. Bota o João Pedro na esquerda, bota o João Pedro na direita, e o Fábio joga ele para a esquerda porque ele já jogou de lateral esquerdo na sua vida, inclusive no Manchester United. Vamos aguardar, é o futuro do Diogo Barbosa perto de ser definido. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.